Quando não tenho mais pra onde ir E no meu céu não tem mais estrelas Aonde foi parar a coragem? Tô cansado mas não desisto Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha pra mim? Não me julgue por não ser igual Carrego a verdade aqui no olhar, no olhar Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai, acredito que vai Ficar tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai, acredito que vai Ficar tudo bem Vem! 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 Só Deus sabe o quanto eu corri E o que fiz pra chegar aqui Esse mundo não é mais meu Não me rendo nem me entrego Mas posso ver uma luz lá no fim Será que alguém ainda olha por mim? Não me julgue por não ser igual Carrego a verdade aqui no olhar, no olhar Eu só rezo pra ficar bem Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem Só rezo pra ficar bem Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem Só quero ser o que eu sou Só quero não ter que mentir Pois eu... Pois eu... Eu sei que vai, acredito que vai ficar tudo bem